Eu, solenemente, juro consagrar minha vida a serviço da humanidade. Hoje vocês deixam de ser estudantes e passam a ser médicos, uma das profissões mais antigas e nobres que existe. Havia muitos caminhos a seguir, mas este foi o que nós escolhemos. Dentro dos vossos corações existe uma força extraordinária. Vocês superaram tudo e estão aqui. A jornada pela medicina de vocês já começou. Ao longo dos anos, enfrentamos desafios, superamos obstáculos e conquistamos vitórias juntos. Mas é um momento de confraternizar e que tentar amenizar esse momento de pandemia, né? Te pedimos que cada formando aqui possa te honrar com a profissão que escolheu. Aprendemos que existe algo além da arte do curar. Dar conforto. O sentimento que invade a alma é saudade. Saudade dos momentos de faculdade, saudade dos momentos que vivemos. Que de tão bom, tão bom, gostariam de viver novamente. Mas a vida segue e não podemos reviver os momentos. E momentos que não podemos reviver, sentimos saudade. Porque saudade é um elogio ao passado. Durante esta jornada, sempre tivemos um objetivo em comum. Sermos médicos. Vocês estão começando a vida agora. Muitas conquistas vocês irão alcançar. Não esqueçam desta noite. Muitas conquistas vocês irão alcançar. Muitas conquistas vocês irão alcançar a construção. A gente vai lá em história Lembra me for centuries Lembra me for centuries I could scream forever We are the poison here Some legends are told Some turn to dust or to gold But you will remember me Lembra me for centuries Just one mistake Is all it could take We'll go down in history Lembra me for centuries We'll go down in history Remember me for centuries É bem sabido que ainda há muito a se comemorar Que os desafios são grandes Mas a satisfação de se fazer aquilo Que tanto se sonhou É suficiente Para superar qualquer obstáculo Que a vida de vocês Jovens médicos Seja como a música Que haja boa letra Que haja poesia Que haja emoção E eterna melodia Pois é tanto Que se recebe É perdoando Que se é perdoar E é morrendo Que se vive Para a vida eterna Senhoras e senhores É com muita honra que apresentamos oficialmente Os novos médicos Médicos e médicas Da Universidade de Fortaleza Não existe Mas este momento Um abraço de sensações Sites e sons Eu estou em algum lugar Estão longe Em um mundo Que eu ainda vou explorar Mas se sente tão familiar Eu nunca me senti mais real Eu estou perdido Perdido no ritmo Todo mundo quer O mundo quer O mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Miles Don't complicate it Cause I know you and you know everything about me I can't remember All of the nights I don't remember when you're around me I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars I'll follow you through the dark and get enough You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain And baby, you know it's obvious I'm a sucker for you Say the word and I'll go anywhere, but I'm a sucker for you And you won't you take, you know that you'll find me I'm a sucker for all the supplemental things No one knows about you, about you And you're making it difficult for me Break my typical rules It's true, I'm a sucker for you I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars I'll follow you through the dark and get enough You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain And baby, you know it's obvious I'm a sucker for you Say the word and I'll go anywhere, but I'm a sucker for you And you won't you take, you know that you'll find me I'm a sucker for all the supplemental things Someone knows about you, about you, about you And you're making it difficult for me Break my typical rules It's true, I'm a sucker for you I'm a sucker for you Hoje, a gratidão envolve nossos corações Cada um sabe dentro de si As superações enfrentadas Para conquistarmos o tão almejado sonho De nos tornarmos médicos Há seis anos, isso parecia tão longe It's a night Doubts are running around her head Ears waving Hearts behind a cigarette Heart is beating loud And she doesn't want it to stop Moving too fast Moon is lighting up her skin She's falling Doesn't even know it yet Having no regrets It's all that she really wants You're only getting older, baby And I've been thinking about it lately Does it ever drive you crazy? Just how fast the night changes Everything that you've ever dreamed of Disappearing when you wake up But there's nothing to be afraid of Even when the night changes It will never change Me and you She's only becoming a producer Fine and she deserves Brad Edward And the man minds And the man A boy A man Men Alcance At A man A man A man A man A man A man Me and you Me and you